Nossos pais, corrigentes trabalhos Convistar a outra hora essas levas Tão inversos de esforço a paz Destravando rochecos e serras Para um dia com todo o caminho Águas doces sem legadas, senhores Terras férteis de amor do Senhor Sobre seus portadores, seus dons Alfonês, operários, estudantes Para os filhos do nobre torrão Pra bem alto é leve-nos avante O destino é seu jovem retorno O destino é seu amado fecundo Mas está fora de rico matiz Não a terra é melhor neste mundo Que sofrante o teu solo feliz Veste portanto nos céus da Bahia Uma estrela docente ou formal Cujo faixa de luz do nobre torrão A conquista do nosso ideal Tão poderes de luz do nobre torrão Pra bem alto é leve-nos avante Tão poderes de luz do nobre torrão Para as glórias do nobre torrão Nós podemos colar na bandeira Mas podemos galhar na alta meia Nossa voz convivou com a fé De te ver entre as grandes potências Para os luzes imponentes a brilhar Sejam, pois, estas nossas tendências Um desfeio de amor singular Tão poderes operários, estudantes Pra os filhos do nobre torrão Pra bem alto é leve-nos avante Quando agir nosso jovem retorno Pra bem alto é leve-nos avante Quando agir nosso jovem retorno